Ti-ti-ti-le-le-le, ti-le Se você gosta, seu amor, se você vai gostar Você não tá rolando e não pode parar Testa na roça é assim Segura-me, irmão, que você roda pra mim E você dança assim comigo Prende um ladinho que eu te ensino Eu vou pra mim e compro pra você